Olha só, em Rio Preto, os postos de combustíveis ainda sofrem com desabastecimento apenas em veículos prioritários, viu? Estão sendo aí abastecidos os tanques, estão sendo abastecidos. Melissa Alcântara tem as informações pra gente mais uma vez. Que situação tá complicada pra quem precisa encher o tanque, né Mel? Pois é, Casa Grande, olha, mas o que os manifestantes fazem questão de salientar é que em nenhum momento eles impediram a entrada ou saída de caminhões. Mas o que aconteceu é que os próprios caminhoneiros aderiram ao movimento e por isso então pararam de fazer o abastecimento aqui na cidade. O que estava sendo atendido era somente os veículos prioritários, como você disse, em relação a SAMU, bombeiros e viaturas policiais. Esses sim não deixaram de ser abastecidos e os manifestantes agora estão meio bravos aqui, por quê? Porque a polícia militar a partir de agora tá fazendo a escolta desses caminhões que estão saindo aqui desse centro de distribuição de São José do Rio Preto. A gente já acompanhou algumas carretas saindo aqui. O Douglas vai até mostrar pra vocês onde esses manifestantes estão logo ali ao lado. Eles pensam que maneiras agora eles vão fazer pra realmente chamar atenção para esse problema que eles dizem que estão enfrentando. Agora, um pouquinho em relação ao abastecimento, por telefone, o presidente do Sincopetro disse que os postos que estão sofrendo demais com o desabastecimento e que dos 140 postos da cidade, apenas 10 ainda tem um pouco de combustível, Casagrande. E sabe por que esses postos, segundo o Roberto Herrara, que é o presidente do Sincopetro, tem combustível? Porque, segundo ele, eles estão indo buscar esse combustível direto na usina, o que é proibido por lei. Então, está havendo até essa outra situação aqui na cidade. E a gente vai acompanhando aqui toda essa mobilização. Eles realmente estão pensando o que vão fazer a partir de agora, porque eles não estão contentes com as propostas que estão chegando do governo. E, em relação a essa falta de combustível, a gente tem, inclusive, algumas imagens que mostram hoje, em um dos poucos postos que ainda tem combustível aqui em São José do Rio Preto, o tamanho da fila de motos e carros pra conseguir abastecer Casagrande. E todo mundo aqui na cidade está se virando como pode, está correndo pra encher o tanque, está se comunicando ali através das redes sociais, um perguntando pro outro onde tem combustível, onde não tem. E o que eles dizem é que, enquanto está faltando combustível, a gente está se virando. Mas que vai, sim, ter situação de falta também de alimento, Casagrande. É, exatamente. A situação está cada vez pior. Tem que tomar cuidado com as informações que ficam transitando aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Tem muita fake news sendo compartilhada, áudios mentirosos, que acabam gerando uma sensação de insegurança, uma sensação de medo ainda maior do que já está acontecendo. Então, você que está em casa, come cuidado na hora de compartilhar, viu? Toma cuidado na hora de compartilhar nos grupos da família, nos grupos do trabalho, justamente pra evitar aí um alarde muito maior do que ele realmente é. Obrigado por enquanto, Melissa Alcântara.